Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou iniciar um vlog tremendo a quinta-feira pra vocês. Eu vou dar uma limpada na casa, vou organizar algumas coisas e tenho que arrumar também a minha mala porque nós vamos viajar, não é uma viagem, né? Nós vamos ali pra região dos lagos, que é Saquarema, não sei se é Saquarema e região dos lagos, não sei gente, deve ser. Mas é a parte litoral aí do Rio de Janeiro e a tia do Thiago mora lá. E na sexta-feira, não, na sexta-feira é aniversário da prima do Thiago, né? Filha dessa tia dele. E na segunda é aniversário da tia dele. Então nós vamos na sexta-feira, porque nós vamos à tarde, eu acho que por volta de meio-dia, porque a festa vai ser no sábado e talvez a gente fique o domingo também e volte na segunda-feira de manhã. E hoje eu fui já na rua, gente, são nove horas da manhã, eu acordei cedo, fui na rua, que eu tinha um monte de conta pra pagar, eu tinha um monte de coisa pra fazer, depósito pra fazer. Então eu fui na rua, tive que ir, resolver logo isso e decidi cedo que é vazio, os bancos não estão cheios. Então eu fui logo cedinho e também fui e acabei comprando dois livros, Jojo Myers, Moyers, não sei, acho que é Jojo Myers, né? Como eu era antes de você, com essa capinha aqui do livro, que a gente vai dar de presente pra prima do Thiago. E acabei não resistindo, eu não aguento ver livro e não comprar. Comprei esse aqui pra mim, que eu tô querendo muito, 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 que é o Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares. Depois eu vou mostrar pra vocês em vídeo de compra de livros direitinho, falar preço e tudo mais. Esse aqui, como eu falei, foi presente e eu nem tenho esse livro, né? E eu quero muito comprar um pra mim também, mas como eu não vou ler por agora, eu decidi comprar esse aqui mesmo pra dar de presente. E acabei comprando esse aqui pra mim, que tava a um preço legal. E eu vou ler, não sei quando eu vou ler, gente, tem um monte de livro pra chegar, mas enfim. E eu quero, já separei bastante coisa da NCC pra viagem. Vem do Thiago, já tá tudo separado lá no quarto, que a gente separou ontem à noite, antes dele trabalhar. E só falta arrumar, no caso, a mala com as minhas roupas. E eu vou levar uma mala pra nós dois. Mas depois eu mostro pra vocês. Então, já tá tudo praticamente separado. E eu vou começar a arrumar a casa pra poder arrumar a mala depois. Então, gente, eu separei as roupinhas aqui que eu vou levar, não é muita coisa, tá? Eu separei aqui por look. Então, aqui tem um shortinho preto com tecido tipo jeans e uma regatinha. Essa minha tem detalhe de couro, que eu adoro. Aí, aqui tem uma roupinha pra dormir, uma blusinha, um shortinho. Aqui eu tenho mais um look, esse shortinho meu preto, com uma regatinha também, bem bonitinha. Aqui eu tenho biquíni, né? Como é saco arema, se a gente for pra praia, tem meu biquíni e a sunga do Tiago. Aqui eu tô levando um casaquinho, né? Porque a pessoa é friorento, então tem que ter. Aí, aqui eu tô levando o look pra festa, que é a blusinha azul, casaquinho bege e a minha calça de moletom com jeans. E tô levando uma blusinha extra, porque eu não sei, né? Vai que precisa, vai que sai algum dia. Eu sempre levo uma parte de cima extra. E aí, dá pra usar as partes de baixo. Então, de calça, eu só vou levar essa e eu vou de leg também. O resto é tudo bermuda. Aqui eu tô levando essa minha rasteirinha. Essas minhas duas rasteirinhas. Eu vou com uma sapatilha no pé. E tô levando a minha Havaiana, que caiu aqui, a do Tiago e a minha. Eu vou lavar pra poder levar. Que tão bem suja. Eu só tenho essa Havaiana, gente. Eu tinha seis pares de Havaiana. Tiago ainda tem alguns, mas ele... Tá, pítico meu. Seis pares meus e três do Tiago. Eu só tenho essa Havaiana. Acreditem. Aqui no saquinho de organos eu coloquei calcinha, sutiã e cueca do Tiago. Aqui... Aqui tá a minha bolsa que eu vou levar. Depois eu mostro pra vocês. Eu peguei uma bolsinha, assim, razoavelmente grande. Porque eu vou levar essa necessaire marronzinha, que tá com todos os produtos. Eu já mostro pra vocês. E ali em cima tá a minha necessaire de maquiagem e de pincéis. Também já vou mostrar pra vocês. Aqui, do Tiago, a gente fez mais ou menos o mesmo esquema. Eu tenho que separar uma toalha. Que eu peguei essa, mas eu não vou levar essa, não. Então, eu separei aqui a roupa que ele vai. Tá aqui uma bermuda e uma camiseta. Aí, aqui, ó. Ele separou essa blusa aqui. Pra poder ele ir pra festa. É, com essa calça. Esse look aqui pra ele usar sábado de manhã. Esse aqui, sábado à noite. Aí, tem uma bermuda jeans. Aí, tem mais um shortzinho com uma camiseta. Mais um short com camiseta pra dormir. Essa blusinha de manga. E a bermuda, que eu vou pegar uma camisa dele também pra levar. Que ele esqueceu. Tem uma meia. Aqui, ele tá levando perfume e desodorante. Tá? Que ele vai botar na necessaire dele no dia. Então, vou até deixar aqui em cima pra não esquecer. Ele pegou o tênis. E... Ele vai levar o chinelo dele. Tá homem bem mais prático, né? Ele vai levar o chinelo. Agora ó, vou mostrar pra vocês o que vai nessa nécessaire aqui. Que é a nossa necessaire de higiene pessoal. Aqui eu vou colocar os remédios, que é sempre bom levar em viagem, tá? Remédio pra enjôo, pra estômago, pra dor. Ele tem pra azia, essas coisas, que ele sofre muito com isso. Tá na mochila dele, que ele vai levar. Então aqui eu deixei, ó, aquele que eu falei pra vocês que eu ganhei. Aquela necessairezinha com disco de algodão. Vai aqui. Aí tem a minha escova, meu pente. Sabonete. Vou levar assim. Um mini perfuminho. Aqui que eu ganhei da querida Val. Beijo, Val, ó. Hidratante de cor pra viagem é ótimo, miniatura. Repelente, gente, porque lá a casa é com bastante verde. Sempre tem inseto e eu sou a primeira a ser picada que tem alergia, então tô levando repelente. Meu desodorante, o dele eu já falei que ele vai levar. Um termo ativado pro cabelo. Um creminho mesmo. Aqui, ó, eu tô levando o sabonete pro rosto. E aqui demaquilante. Por isso que eu tô levando os disquinhos, né? Eu levo bem o básico mesmo. Não dá pra levar minha rotina toda de pele, né? Aqui eu tô levando o condicionador, que o Thiago comprou pra mim. Aí, hidratante, o protetor solar, que é importante se a gente for pra praia. E bronzeador, eu nem ia levar, sabe? Mas eu nunca vou pra praia, então quando eu vou, tem que levar pra ver se eu pego uma cor, né, gente? E aqui tava o shampoo, mas eu troquei, ó. Eu consegui esse vidrinho aqui de shampoo menorzinho. Então eu vou colocar ele aqui dentro. Coisa que eu já ia esquecendo, ó, e que eu vou levar, é o protetor com hidratante, que não dá pra ficar sem protetor de rosto. Se eu for a praia, eu tenho que levar, senão eu fico cheio de mancha pelo rosto e ninguém quer isso. Na necessaire de maquiagem, eu não levo muita coisa não, tá? Eu levo bem o básico mesmo. Aqui tem uma necessairezinha com os meus pincéis. E aí eu levo também o basicão, tá, ó? Pincel de detalhe, de côncavo. Esse aqui que já tem aplicador de sombra e esfumador na pontinha. O pra eu fazer a sobrancelha e um pra detalhezinho, um chanfradinho pra passar sombra embaixo. Nem precisava de todos esses, mas eu tô levando. Eu não sei que maquiagem que eu vou fazer. Aí, como eu não tenho pincel de base limpo, eu vou usar esse aqui, mesmo sendo chanfradinho, eu vou usar ele pra aplicar base. Esse aqui eu vou levar pra aplicar corretivo. Esse aqui de blush. Esse aqui pra contorno. E esse pra pó. Eu vou levar as minhas maquiagens mesmo. Tô levando a base em pó da MAC. O iluminador e bronze da Vult. Esse corretor de sobrancelha da Contendrama, que eu adoro. Ainda é ótimo pra viagem, né? É um Du, um Balmy, que eu não fico sem. Um blush. Tô levando esse da Bourjois, que é o Terracota. Eu sou apaixonada nesse blush. E tô levando esse outro aqui, que é um coral... É um laranjinha da Natura. Tô levando duas máscaras, que são a combinação... Que é a combinação que eu uso. Eu adoro. A base da Mary Kay. Um quinteto... Ei, já quebrou. Tô levando corretivo. Um corretivo, que tá todo sujo. E um delineador da Make B. Nem sei se vou usar o delineador, né? Quando eu vou pra viagem, gente, não adianta que eu não levo um monte de coisa. Tem aqui todas as coisas de categoria, de todas as categorias. Mas eu não levo muita coisa. Tipo, duas bases, três corretivos, gente. Porque às vezes eu não uso nenhum. Fará dois tipos. E tô levando uma pinça, que eu gosto de carregar comigo. Então, ó, gente, troquei. Peguei essa paletinha da Louis Anse. Que também tem umas cores bem legais. E é mais baratinha, né? E aí parece o material dela melhor do que, né? Da Vult, parece. Não sei, né? Gente, então. Resolvi vir aqui falar com vocês. Que simplesmente todos os meus planos foram por água abaixo. Eu simplesmente não consegui fazer muita coisa. Eu tinha muitos trabalhos pra entregar. Então, eu consegui fazer. E eu simplesmente tô caindo de sono. Não tô conseguindo render. E são cinco horas da tarde. Então, eu falei assim. Vou dormir. A única solução é. Vou dormir. Porque eu não tava aguentando. Fui tentar ler um pouco. Pra ver se era, sei lá. Me distrair um pouquinho e animava. Mas, gente, eu tô caindo de sono. Eu descobri que realmente era sono. Que eu lendo, o livro caiu na minha cara. E eu acordei com o livro caindo na minha cara. Então, eu decidi que eu vou dormir um pouquinho até umas sete e meia. Aí, sete e meia. Aí, quando der sete e meia. Eu vou levantar. Vou dar o jeito na casa que eu falei que ia dar. E vou tentar passar roupa. Mas, antes de passar roupa também. Eu vou editar um vídeo. Porque eu quero deixar vídeo programadinho. Pra vocês na segunda-feira. Na segunda-feira não. Domingo. Não tô conseguindo, gente. Hoje eu tô naqueles dias. Sabe que você sabe que tem um monte de coisa pra fazer. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Você sabe que tem um monte de coisa pra fazer. Mas, você simplesmente não consegue. Sou eu. E como a casa não tá suja. Porque ontem eu limpei a casa toda com o Thiago. Que tá precisando mesmo tirar pó. Então, eu simplesmente vou descansar um pouco. Pra depois dar uma limpada na casa. E eu tava arrumando a minha estante de livros. E eu até queria falar isso pra vocês aqui. Tava arrumando a minha estante de livros. E eu vi que tinha uns livros que eu não ia ler mais. Então, eu separei ali pra doar pra uma pessoa que já tem. Que quer esses livros, né. E tem três livros do Crepúsculo. Que eu coloquei pra trocar lá no Scooby. Aí, eu lembrei de falar pra vocês que eu tenho Scooby, gente. Então, me adicionem. Quem aí gosta de ler dessa onda aí, me adicionem no Scooby. É Tamir Chambarelli. É só procurar pelo meu nome. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Lá que eu fiz com o mesmo login do Facebook. Então, é Tamir Chambarelli. E lá eu já coloquei vários dos livros que eu... Na verdade, todos os livros que eu tenho no estante que eu já li. Eu não coloquei os que eu já li em bibliotecas. Né? Porque tem até alguns que eu pretendo comprar de novo pra reler e ter eles em casa. Então... Coloquei vários livros já lá. Coloquei esses do Crepúsculo pra trocar. E coloquei o Comer, Rezar e Amar. E se vocês quiserem, me adicionar lá pra fazer troca comigo. Ou se alguém aqui tiver interesse nos três livros do Crepúsculo e quiser trocar comigo. Gente, vamos fazer uma troca, então. Que eu achei isso super legal, né? Que aí eu posso mandar uma cartinha pra vocês. Posso mandar um marcadorzinho de livro que eu vou fazer em breve. Um DIY no canal pra vocês. Ó, já tô contando, hein? Mas tá vindo aí um DIY de livro, de marcadores super bacana. Então, se alguém daqui quiser fazer essa troca. Que tiver interesse pelos livros do Crepúsculo. Ou o Comer, Rezar e Amar. E quiser fazer... Não, na verdade o Comer, Rezar e Amar. Eu acho que já tem uma menina do Scooby que tá querendo. Então, é... Dos Crepúsculo, tá gente? A gente conversa. E aí a gente pode fazer essa troca. Então, vou mostrar pra vocês aqui. O que eu vou levar na minha bolsa, né? Além das necessaires. Que ainda estão ali, né? Porque ainda tem coisas que a gente vai usar. Eu vou levar o meu óculos de grau. Da Ana Rikman. Tá? É... Esse aqui eu vou com pretinho no rosto. Tá? Vou levar os dois porque eu não sei. Aqui eu tô levando o meu óculos de sol. Ele não tá na capinha dele porque... A capinha dele é muito grande. Então, eu botei nessa daqui. Aí aqui, gente. Nessa minha capinha aqui. Eu levo sempre os livros na bolsa. Porque eu não gosto de carregar livro na... Fora dessa bolsinha aqui. Porque senão uns... Traga, né? E aqui eu tô levando o Ana vestida de sangue. Eu não vou tirar porque ele é bem do tamanho da bolsa. E é complicado. E olha só o marcador. Que lindo. Gente, eu tô pra fazer. Já falei, né? Pra vocês. Eu tô pra fazer uns marcadores super bacanas. Aí aqui eu tenho uma caneta. Que eu sempre gosto de ter na minha bolsa. Aqui tem um vestidinho que eu peguei. Gente, não cabe na minha mala. Então, vai ter que ir na minha bolsa mesmo. Peguei esse vestidinho pra ir na praia, né? Eu não... Eu vi que eu não tava levando saída de praia. Esqueci. E a minha saída de praia, a Pitty, roeu todinha. Então, eu tô sem. E aí eu... Eu tô levando esse vestido. Aí, pra quem quer saber como ela roeu, ela arrancou da corda e roeu, tá? A única peça de roupa que ela arrancou da corda foi a minha saída de praia. Aí aqui eu tenho balinha. Eu amo essa balinha. Tem meu espelho. Tem cartão do blog, que eu vou levar, do canal, no caso, né? Minha carteira. Esse porta... Olha só, gente. Não reparem isso aqui. Eu vou limpar, tá? É aquela sombra de hoje cedo. Então, aqui o porta... Ai, gente. Esqueci. Porta lenço. E aqui a minha bolsinha de moeda. Então, é essas coisas aqui que vão na minha bolsa. Mas, às vezes, não é sério. Vai ficar pesadinha. Mas, tudo bem. Ai, gente. Mais uma dica super bacana pra vocês, ó. Eu já embalei aqui os presentes. Então, esse aqui é o livro, né? Que eu falei pra vocês. E eu coloquei nesse saquinho, que é onde eu entrego mais encomendas, junto com o lacinho aqui grampeado. Pra ficar embaladinho certinho. E aqui é a... O presentinho da tia dele, que é um chinelinho decorado, que minha tia vende. Amanhã ela vai entregar o meu. Aí eu mostro pra vocês um dos modelos, mas ela faz vários. E amanhã eu vou tentar tirar... Eu vou botar a foto aqui pra vocês, que é melhor. Eu tirei uma foto antes. Desses chinelinhos com pérola, todos os decorados, que a minha tia faz. Então, a gente tá levando um pra tia dele. Então, esses são os presentes. E a dica que eu queria dar pra vocês é ter essas sacolinhas em casa. Sempre acontece, né? De você ter um... Aniversário, alguma coisa, precisar de papel de presente. Às vezes, não tem. Então, gente. Papel de presente é uma coisa até que as pessoas jogam fora. Então, eu prefiro dar nessa sacolinha aqui, que é bonitinha. Eu comprei uma cor roxa. Não dá pra homem, mas é bom comprar, assim. Uma marrom, uma preta. Uma preta seria legal, que daria pras duas pessoas. É... Pros dois gêneros, né? E aí... Coloca um lacinho, coloca um grampinho. No artesanato, eu coloco meu cartão grampeado. Então, assim. Fica muito legal. É econômico, porque essa sacolinha, se eu não me engano, vem 25 unidades e não é cara. Então, é sempre bom ter. Por mais que eu... Aqui em casa, eu tenho por conta das encomendas. Eu mando minhas encomendas nessa sacolinha, quando eu entrego, pessoalmente. Eu fui na rua e esqueci de comprar papel de presente. Então, pra não ter que ir na rua de novo, eu usei isso aqui. E mesmo assim, depois, tipo... Eu ia até mandar o Chaco trazer. Mas eu falei, ah, nem precisa, porque eu vou colocar até melhor. Eu botei um lacinho, ficou ótimo. Gente, ó. Deixei aqui a cozinha limpinha. Só tem um copinho ali na pia, que amanhã eu lavo. Porque o escorredor também tá cheio. E eu não tô afim. E ali tem a sacolinha de lixo, que amanhã eu vou descer todo o lixo. Mas a cozinha tá limpinha, graças a Deus. Ó, tá tudo arrumadinho, limpinho. Eu acabei de subir um vídeo, ó, aqui no Movie Maker. Terminou. E eu vou botar ele pra subir agora no YouTube. Então, gente. Acabei de separar aqui minha roupa também. Aqui, eu vou com esse casaquinho azul. É... Com uma blusinha branca, soltinha, por baixo. E minha leg, tá? Esse casaquinho azul é sim, soltinho. Fica bem legal. Aí amanhã eu mostro o look pra vocês. Eu só não decidi ainda com qual sandália, rasteirinha, sapatilha eu vou. Ainda não decidi. Eu acho que eu vou com uma sapatilha, na verdade. Ou aquele meu tenizinho preto. Eu ainda vou ver. Gente, eu vou mostrar pra vocês hoje um macarrão que fica uma delícia. Tiago é apaixonado por esse meu macarrão. E eu decidi mostrar a receita pra vocês porque é muito gostoso mesmo. Então, a gente vai precisar aqui de umas 300 gramas de macarrão. Eu tô usando macarrão integral, que é o único que tem aqui em casa. Mas fica tão gostoso quanto, tá? Então, 300 gramas de macarrão, mais ou menos. Aqui eu tenho mais ou menos meio quilo de frango. Tá cortado em cubinhos. Aí vou usar duas caixas de creme de leite e dois de queijo ralado. Esses aqui é que eu comprei agora, mas eu tenho outro lá. Então, são duas cremes de leite pra um queijo ralado. E, gente, a receita original mesmo é um quilo de frango pra 500 gramas de macarrão, quatro creme de leite e quatro queijo ralados. Tá? Eu indico a não usar tanto queijo ralado. Por exemplo, eu vou usar duas caixas de creme de leite. Eu vou colocar uma e meia de queijo ralado. Eu não gosto de ir muito forte o gosto do queijo ralado. Porque tira o gosto do macarrão e tira o gosto do frango. Aqui, ó. Peguei meu outro. Esse queijo ralado aqui é ótimo, gente. E é baratinho. Então, esses aqui. Só isso. Aí eu temperei... Aí eu temperei o passo a passo. Eu temperei o frango. Eu uso limão. É... um pouquinho de vinagre só. Alho, comimco, pimenta e sal. Tá bom? Só isso pra temperar aqui o frango. Cozinhei já o macarrão pra adiantar. E aqui na minha panela, gente, eu vou colocando o frango. Tá? E a gente vai meio que fritar, cozinhar. Mas eu vou deixar bastante tempo. Leva um tempinho aqui o frango no fogo. Até ele ficar douradinho, tá, gente? Aí eu vou mexendo. Ele vai soltar uma água. Eu vou esperar essa água secar. E vou deixar ele dourar. Pra poder... Pra poder fazer o creme. Só que acontece muito... A receita original, a pessoa frita mesmo no óleo o frango. E eu não vejo necessidade nenhuma disso. Eu coloco o frango aqui. Vou mexendo até ele ficar dourado. Não precisa colocar óleo, tá, gente? Fica mais gostoso até. Eu, pelo menos, achei. Porque eu não gosto de fritura. Então, eu achei que ficou até mais gostoso. Então, eu vou deixar aqui. Quando estiver quase pronto o frango, eu volto pra mostrar pra vocês. Você quer manga? Você quer manga? Você quer? Você quer manga? Ó, gente. Eu cortei manga agora pra eu levar. No caminho. Ela já tá chorando. Porque ela quer a manga. Eu fui lá fora. Eu só abri a porta. Ela sentiu o cheiro. Já veio correndo que ela sabe. Né, filha? Vamos comer manguinha. Vem. Sentada, hein? Eu lavei a roupinha dela. Coloquei de novo. Porque tá fazendo muito frio de novo, gente. Come devagar. Come devagar. Ela já come olhando, ó. Aqui tem mais. Ô, bicho olhuda. Pitty, come devagar, Pitty. Acabou. Tem um miolinho aqui. Acabou. Não tô dando muito, não, tá, gente? Porque, sei lá, tô com medo dela ficar com o diarreio. Né, minha filha? E pra quem perguntar, a gente não vai levar a Pitty. Tá? Porque lá na tia do Tiago tem três cachorros. Que é a família do Jake. Tá? São três cachorrinhos. E eu não sei se eles vão estranhar ela. Então, se eles estranharem ela, gente, o que a gente vai fazer com essa bicha? Na... Três dias. Né? Sexta, sábado e domingo. A gente só vem embora segunda de manhã. Então, eu não vou levar porque eu não sei como que vai ser. Entendeu? Então, fica mais complicado. Então, ela vai ficar aqui. Meu pai vai vir todo dia aqui duas vezes ou três. Meu pai vai vir aqui todo dia três vezes. Eu vou estar comidinha pra ela. Fazer um carinho nela. Eu já deixo ela com roupinha porque eu não sei que dia que vai fazer frio. E ela fica de boa com a roupinha. Gente, eu já venho. Eu já mostro a roupinha pra ela. Ela já fica em pé no meu mim pra poder eu colocar ela. Colocar a roupinha nela. Não tem mais. Ela tá sentada esperando mais manga. Olha, gente. Então, é agora, ó. Já tá aqui uns oito minutos. E o frango já começou a soltar. Já começou não. Já tá soltando bastante tempo. Mas ele vai soltando uma água. Ele vai ficando nessa corzinha branquinha. E vai... Primeiro ele dá uma make cozinhada. Quando essa água seca, é aquele que começa a dourar. Tá? Então, não precisa. Vocês viram, eu não coloquei uma gota de óleo aqui. Não precisa, tá, gente? E aí, de tempos em tempos, eu venho mexendo. Eu sempre deixo a minha colherzinha aqui apoiada, gente. Esse utensílio é um dos que eu não fico sem jeito nenhum, que é descanso de colher. Você pode deixar assim também, ó. Que aqui tem um lugarzinho junto pra apoiar. Eu geralmente deixo assim. Aqui também dá. Mas aqui tem uma alça que você coloca a tampa na panela. Mas eu não gosto. Porque às vezes eu coloco a colher aqui, um garfo, uma outra colher menor aqui. Então, gente, ó. Já secou. E eu fico mexendo pra poder deixar eles todos douradinhos. Tem que ficar aí o frango ali atrás. E vai mexendo e ele começa a dourar, ó. Eu tô mexendo aqui um tempinho. Ele já começou a ficar douradinho. Tem um, mas ó, tá bem dourado. Então, agora... Vou deixar esse frango aqui. Não precisa de... Não precisa de papel toalha, não. Mas eu tenho mania. Não tem até... A verdade, não tem nem o que escorrer nesse papel. Porque eu não coloquei um pingo de óleo, como vocês viram. Mas eu vou deixar aqui. E eu vou deixar aqui o macarrão e tudo. Por quê, gente? Porque o Thiago ainda não chegou em casa. Então, é bom fazer o creme na hora que for comer. Então, como o creme vai esquentar, não tem problema nenhum de estar esfriando o frango. E a parte mais demorada a gente já fez, que foi cozinhar o macarrão e fritar o frango. Depois, o creme é dois minutos e você faz. Então, eu vou deixar aqui e vou tampar. E aí, quando ele chegar, eu faço o creme. Porque aí vai me facilitar muito, tá? Então, aqui, gente, ó, eu coloquei as duas latas. As caixinhas, né? De creme de leite. E uma e meia de requeijão, tá? Não coloquei tudo, não. Aí, você mistura bem e deixa ferver. Eu gosto de deixar ferver, até porque demorou um pouquinho e o meu frango e meu macarrão já estão frios, né? Então, eu vou deixar dar uma fervida aqui. Não precisa ferver muito, não. Mas, sem começar das primeiras bolinhas, tá na hora de colocar o macarrão e o frango. Então, gente, ó, já começou a levantar a fervura. Então, eu vou colocar o macarrão. E agora, o frango. Olha ele aqui no meu pratinho, gente. Hum, fica uma delícia o meu macarrãozinho com frango. Hum, 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 muito bom. Gente, gente, tô pronta, ó. Tô de leg, uma blusinha branca. Mostrei pra vocês ontem um look, né? Aí, essa batinha fica... Aí, esse casaquinho fica assim, ó, que lindo. Tão vendo? Dá pra ver os detalhes. Cobre o bumbum, cada leg. E fiz uma maquiagem... Nos pés, eu tô com esse sapatinho que é meio sapatilha, meio tênis. Eu adoro esse sapato. Esse aqui é o cabelo, lavei esse aqui é o cabelo. Fiz uma maquiagem básica, delineador. Batom, pele, batom, acabou. Mais nada, porque, né? Não precisa de tudo, de muita coisa pra viajar. E é isso, tô pronta. Gente, a sacanagem. Gente, eu botei o vídeo, já tem mais de três horas de carregar. Aí, o povo tá tudo lá embaixo me esperando pra sair e eu tô aqui aguardando o vídeo subir pro YouTube pra poder desligar o computador, que eu não vou deixar o computador ligado, né, gente? E falta 21 segundos, mas é os 21 segundos mais demorados do século, né? Que de 21 segundos não tem nada. Agora tem 15 segundos. Só que o povo já tá me esperando lá embaixo há 7 minutos, gente. Que é o que faltava, mas tá tudo ok. Já botei... Já botei miniatura, já botei tudo. Eu poderia só clicar aqui, publicar em 31, e quando salvasse, ele iria publicar. Mas, eu preciso desligar o computador. Acho que agora foi, gente. Foi, graças a Deus. Pra vocês verem, né, o compromisso. Mesmo eu indo viajar, não vou deixar o canal sem vídeo. Viram? Então, ó, assistam todos os vlogs e todos os vídeos do canal. Porque eu faço com o maior carinho, faço o povo ficar me esperando lá embaixo pra poder postar vídeo pra vocês. Então, por favor, assistam os vídeos. Pelo amor de Deus. E esse vlog que eu tô salvando tá muito bacana. Tem a resposta do Thiago... Tem a resposta do Thiago com a pergunta que vocês sempre me fazem. O que ele acha do ser gordinho e ele não. Então, assistam os vlogs anteriores, a semana passada, tá? São dois. Um foi ao ar sábado, outro domingo. São dois. Então, assistam lá. Por favor. Oi, gente. Tudo bom? Então, vim hoje aqui conversar com vocês hoje é segunda-feira. E eu não consegui filmar nada lá em Saquarema. Porque foi bem corrido. Na sexta-feira a gente chegou de tardinha, umas três horas. E ficamos conversando. Foi aniversário da prima do Thiago e a gente ficou na cozinha o dia todo ajudando na comida. Pra fazer as comidas da festa. E aí fomos dormir super tarde. E eu acordei no sábado super cedo. E ficamos também na comida da festa, em prol da comida da festa. Da arrumação. Eu me arrumei toda. E quando eu ia gravar pra vocês, tava escuro. Porque as luzes estavam apagadas. Elas botaram umas luzes de discoteca. Então, não foi dessa vez que eu filmei pra vocês. Mas foi muito legal. Fiquei muito chateada de não ter conseguido filmar nada pra vocês. Até porque a festa foi muito bacana. Aí no domingo a gente ficou mais o domingo de manhã. Fomos dar uma volta na lagoa. Fomos visitar a casa da minha sogra. Porque minha sogra, ela mora aqui onde eu moro. Em Mesquita. Pertinho da minha casa. Não muito perto, mas perto. E ela vai se mudar. Ela vai morar em Saquarema, gente. Na região dos lagos. Então, eu vou estar sempre por lá. Quem sabe a gente acaba não fazendo um encontrinho por lá. Se tiver gente lá da região dos lagos e puder ir pra Saquarema. Deixem aqui que a gente pode ver se marca alguma coisinha aí. E mais o quê? Então, eu vou estar sempre por lá em Saquarema. E aí a gente veio embora no domingo mesmo. Pegamos a estrada. Era 8 horas e chegamos 10 e 20 por aí. Aqui. Então, a gente chegou muito cansado. Porque também dormimos super tarde sábado. E acordamos cedo. E viagem deixa a gente cansada, né? Então, eu acabei não gravando nada pra vocês. A gente chegou. Lanchamos. O Thiago fez uma pizza de forno. Com pão de forma muito gostosa. A gente lanchou e foi dormir. E na verdade, a gente na verdade não foi dormir. Ficamos jogando sério. Depois fomos dormir. Aí hoje de manhã eu acordei. E tive que ir na rua. Resolver um monte de coisa, gente. Eu saí de casa junto com o Thiago. O Thiago hoje foi trabalhar meio dia. E eu saí junto com ele. Pra resolver um montão de coisa. Muita coisa deu errado. Tipo assim, eu tive que ir várias vezes. Em vários lugares. Pra conseguir resolver o que eu tinha que resolver. Peguei uma fila com 45 pessoas na minha frente. E aí, mas tudo deu certo. Graças a Deus. E amanhã eu vou ter que sair de novo. Amanhã é terça-feira. Eu vou ter que sair de novo. Pra resolver mais problema. Mais, né? Coisas. Mas tudo vai dar certo. Eu tenho fé em Deus. E... E é isso, gente. Aí chegou da Avon. Que eu encomendei uma manta. Não é aquela coisa assim. Uma brastempe. Mas eu adorei. Eu era louca por uma mantinha. Pra pôr no sofá. E aí eu comprei uma mantinha. Eu coloquei aqui as almofadas. E tudo bonitinho. Tava gravando aqui atrás. E eu adorei essa mantinha, gente. Adorei, adorei. Foi 40 reais. Achei bem cara pela qualidade. Assim, né? Por não ser muito comprida. Ela é essa largura que tá aqui mesmo. Não tá dobrada nem nada. Mas deu um charmezinho no sofá. Uma coisa que eu queria muito, 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 muito. E se tudo der certo, até o final do ano eu vou mudar a sala totalmente. Eu vou gravar pra vocês. E é isso. Ah, e uma outra coisa. Eu já falei pra vocês que eu tô muito na vibe de ler, né? De livros... Meu tripé caiu, gente. De livros, ó. E chegou de uma caixinha que eu fiz de uma compra que eu fiz na Saraiva. E eu filmei tudo pra vocês. Fiz um unboxing com quatro livros que chegou. Mas tem mais quatro vindo. Porque eu comprei... Eu fiz uma compra de oito livros. E só veio quatro. Vai vir mais quatro. E aí comprei também dois livros no Submarino. E comprei mais um livro separado há bastante tempo. Pela pré-venda. É da Saraiva também. Que tá pra chegar. E assim que chegar eu vou fazer unboxing. E colocar tudo junto nesse. Então em breve vai ter um unboxing bem rechado. Bem legal aqui pra vocês. Também acabei de gravar um vídeo. De book haul junto com as leituras do mês. Então assim. Ainda que cheguei em casa gravei dois vídeos. Gente, tomei banho. Sequei cabelo. Porque meu cabelo tava super oleoso. Passei um batonzinho. Passei um corretivo. E vim gravar vídeo. Porque, né? Eu queria muito abrir essa caixa. Então eu já aproveitei logo pra gravar. O book haul. E tá aqui uma pequena zona, né? Das coisas que chegar. Dos livros e tudo mais. Então em breve vai ao ar pra vocês. Esses vídeos aí sobre temas literários. E é isso, gente. Primeiro de agosto tá sim. Eu vou terminar de ver uma série. Vou dormir que amanhã eu vou acordar cedo. Pra resolver mais coisas na rua. E eu preciso muito chegar. E pra poder limpar a casa que tá bem suja. Desde que a gente chegou da viagem. Só que hoje eu não consegui arrumar. Porque eu acordei. A gente acordou tarde. Porque a gente foi dormir tarde ontem. E mortos de cansado. E eu cheguei oito horas. E eu não tenho força pra nada. Então eu tomei banho. Porque eu queria muito abrir essa caixa. E amanhã eu vou limpar a casa toda. E vou na rua. Então oremos pra que eu não demore muito tempo na rua, né, gente? Tomara que tudo... E aí? E aí? E aí? O que é isso?